E você, qual que é a história do Laço Aberto? Tem uma história boa por trás também? Tá, o Laço Aberto é uma história legal. O Laço Aberto, eu vi uma música country, eu vi. Eu vi uma música country, que era mais linda, linda demais. Aí eu peguei o violão, aí eu comecei a fazer a melodia todinha. Com letra e tudo, né? Só que eu não gostava da letra. Cara, a letra não tinha nada a ver, sabe? A letra era muito chulo a letra. Mas a melodia era bonita. E eu falei para o Laço Aberto, eu quero gravar essa música, mas eu quero fazer uma letra bacana para ela. Aí eu passei lá, achei que morava aqui em Valinhos, né? Eu sempre vim aqui, né? E deixei com ele. E foram mais de dois meses. E nada. E aí, nada. Não achei o começo. Não, não achei. Não achei o começo. Aí um dia, eu estava indo para o interior, eu passei lá. Aí estava o Serginho só lá. Não sei o que é. Depois eu vou falar para você sobre a situação que acontece hoje, de ter muita gente numa música. O que é que acontece? O que é que eu acho? O que eu penso disso? Bom, o Serginho estava lá. Tinha vindo de Londrina, passaram, foi visitar o Darcy, passaram uns dois dias aí. Ele estava lá, cara, mas eu e o Darcy já tinha essa música pronta, delineada, só terminar a letra, só fazer a letra, né? Aí o Darcy falou, ó, acho que eu tenho o começo para aquela música lá. É? Aí, vamos lá. Aí o Serginho estava do lado, pegou o violão e tocou o violão e eu e o Darcy, dez minutos para fazer a música. Ele falou, eu te amar, foi eu, eu te amar, mas se acaso, aí foi embora. Aí eu falei, o refrão. O refrão, nem o refrão. Aí eu peguei, não, 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 não. Aí eu gravei, aí veio a letra. Aí ele pôs o papo da comida, era, tira o set, se vê na gangue, aí eu disse, aí. Aí, cara, aí foi uma benção. Aí eu fiquei, essa música eu fiquei emocionado com ela quando eu gravei. Só que a gente não sabe quando é sucesso, né? A gente trabalha muito com música, assim, é difícil saber, esse é sucesso, né? Aí eu gravei, aí a hora que o Edinho fez o arranjo dela lá em Londrina, com aquele violão. Não precisa nem tocar, só esse comecinho todo mundo já sabe, né? Já sabe o que é lá. Aí foi assim, cara, o Lanço Aberto foi assim, aí é a grande música da minha vida, o Lanço Aberto.